Esse programa é livre para todas as idades. Quarta-feira, 17 de janeiro, e no Jornal de Hoje você vai ver, Exército faz mais uma grande apreensão de drogas no Estado, dessa vez foram cerca de 460 quilos de maconha, tipo escanto. Sinetran estimula o uso do cartão eletrônico para tentar reduzir assaltos em ônibus. E a Agência de Desenvolvimento Sustentável vai introduzir produtos orgânicos na merenda escolar. A gente já pensa, todo mundo está animado em aumentar a produção depois dessa ideia que surgiu. Esses são alguns destaques do Jornal do Meio Dia, que começa agora. Olá, a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, promove de hoje à sexta o primeiro encontro estadual de gestores das unidades de conservação. É no auditório do Hotel Express Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. E a repórter Beatriz Gomes é quem tem mais detalhes. Olá, Vivi. Olá a todos que assistem o Jornal do Meio Dia. O objetivo principal do encontro é levantar um diagnóstico sobre as unidades de conservação e o trabalho de controle e fiscalização desenvolvido pelo IPAAM no interior. A partir desse diagnóstico, será elaborado um plano estratégico de gestão integrada das 42 unidades de conservação instaladas no Amazonas pelos próximos 12 meses. O evento foi aberto pelo secretário de Meio Ambiente, Marcelo Dutra, que, entre outros assuntos, falou sobre a política ambiental do Amazonas. O evento segue a testa sexta-feira no Hotel Express Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você, Vivian. Vamos falar de saúde. Por causa de um surto de febre amarela no sudeste e nordeste do país, o Ministério da Saúde adota a vacina fracionada, que precisa ser reaplicada após oito anos. Desde abril de 2017, os postos de saúde de todo o Amazonas passaram a aplicar a vacina única contra a doença. A imunização não precisa de reforço. Desde janeiro de 2017, 75 cidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia passam por um surto de febre amarela silvestre. Para proteger o maior número de pessoas possível contra a doença, o Ministério da Saúde determinou que o soro de imunização fosse dividido em cinco doses, o que é chamado de vacina fracionada. Quem toma este tipo de vacina precisa fazer um reforço num período mínimo de oito anos. A dose fracionada é uma estratégia do Ministério da Saúde para garantir que o país tenha estoques reservas em casos de novas crises da doença. No Amazonas, a imunização é feita durante o ano inteiro, em crianças a partir de nove meses de idade. Por ser uma região prioritária, a população local recebe apenas a dose completa da vacina, que vale para a vida toda. Toda a região norte é prioritária para o Ministério da Saúde, por causa da floresta, a gente tem o mosquito, então a gente precisa estar sempre atento. E as pessoas que não foram vacinadas ou que não têm um comprovante de vacinação precisam procurar a unidade de saúde, receber a vacina e guardar o cartão de vacina, porque ele é documento. Pessoas que foram vacinadas há mais de dez anos devem receber a imunização definitiva. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus recebe até 40 mil doses completas por mês e imuniza cerca de 150 mil pessoas por ano. A capital não registra casos de febre amarela desde 2001. A gente não tem risco de surto porque nós já somos preconizados essa vacina, a gente usa ela na rotina e grande parte da população já é vacinada porque ela faz parte do calendário vacinal. Entre os sintomas estão dores de cabeça e musculares, febre baixa, fraqueza e enjôos. Nos casos graves pode causar inflamação no fígado e nos rins e até levar à morte. A vacinação não é indicada para pacientes em tratamento de câncer, pessoas com reação alérgica à proteína do ovo ou com doenças que prejudicam o sistema imunológico. Imagens 100 pessoas participam da terceira edição da Colônia de Férias para pessoas com deficiência física, mental e síndromes diversas. As atividades são feitas na Mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste de Manaus. Este é o terceiro ano que a Marildo participa das atividades com o filho João Ada. O menino de 8 anos é autista. Por ser um evento muito significativo, essas pessoas que precisam, o meu filho também é um dependente justamente desse evento, né? E sempre que eu puder trazê-lo, eu vou trazer, se houver oportunidade, não só para ele, mas também como para outras crianças, a gente agradece a todos aí que estão presentes. E agradecer a Deus também sobre esse evento e que haja outros eventos igual a esse para as crianças com deficiência. Participam da terceira edição da Colônia de Férias pessoas com deficiência física, mental e síndromes diversas. Mais de 100 pessoas entre 4 a 35 anos participaram das atividades esportivas. O subsecretário da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte e Lazer, Rodrigo Guedes, relata que os passeios no Parque da Cidade da Criança e as atividades de ecoterapia são as novidades deste ano. Todo ano a gente tenta inovar, a gente tenta diversificar as nossas atividades para atender esse público. A gente já tem essa marca e esse acompanhamento diário com os pais e com o atleta. A professora Viviane, coordenadora do projeto, destaca que além da colônia de férias, a Secretaria atende este público durante o ano todo, por meio do programa Vivas Diferenças. O programa Vivas Diferenças é um programa coordenado pela CENGEL, ele funciona em diversos centros na cidade. E nós temos atividades motoras para crianças com autismo, nós temos natação e nós temos uma sala de atividades motoras também para crianças com deficiência. Então, assim, quem tiver interesse, é só nos procurar na mini Vira do Coroado que a gente vai dar maiores informações. A turma dos Garis da Alegria da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana animou a colônia de férias. E o Exército faz mais uma grande apreensão de drogas no Estado. Dessa vez, foram cerca de 460 quilos de maconha tipo skunk. A droga foi encontrada em São Gabriel da Cachoeira, município localizado a 852 quilômetros de Manaus. A apreensão foi feita durante uma patrulha do 5º Batalhão de Infantaria de Selva do Comando Militar da Amazônia. Os 461 quilos de maconha do tipo skunk estavam abandonados na mata, na comunidade Ilha das Flores, no município de São Gabriel da Cachoeira. O material foi levado sob escolta para São Gabriel e essa já é a terceira grande apreensão de maconha feita pelo Exército só este ano. Pela primeira vez, o governo do Estado, por meio da ADS, a Agência de Desenvolvimento Sustentável, vai introduzir produtos orgânicos no programa de regionalização da merenda escolar. A intenção é comprar direto de produtores e cooperativas agrícolas regionais. O investimento será em torno de 55 milhões de reais para este ano. Abacaxi, macaxeira, cheiro verde e couve são alguns dos itens orgânicos que farão parte da merenda escolar dos estudantes da Rede Estadual de Ensino este ano. Essa é a primeira vez que estes produtos entram para o Prêmio, o programa de regionalização da merenda escolar, operacionalizado pela ADS, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado. A produção orgânica vem crescendo no Estado. A ADS, em ano retrasado, pela primeira vez, ela apresentou junto à CONAB dois processos para a aquisição de produtos orgânicos. E esse ano, ano passado, nós, juntamente com o INCRA, conseguimos, esse ano, inserir no edital do programa de regionalização da merenda escolar, que contempla 46 itens, que vão abastecer a rede estadual de ensino. Somente este ano serão destinados às compras do programa de regionalização da merenda escolar aproximadamente 55 bilhões de reais. A expectativa é que, no futuro, 5% desse orçamento seja destinado aos produtos orgânicos. O presidente da Associação Renascer de Produtores Orgânicos de Careiro da Vazia, que possui 22 famílias associadas e produz mais de 20 culturas diferentes, conta que, com a introdução dos orgânicos no prêmio, a expectativa é aumentar e diversificar ainda mais a produção deles. A gente já pensa, todo mundo está animado em aumentar a produção depois dessa ideia que surgiu, da gente participar do prêmio. Diversificar cada vez mais o nosso plantio, a nossa cultura, o nosso cultivo que a gente cultiva lá, tanto do abacaxi, como do couve, como da cebola, como do machixe, o tomate de cereja, a tucumã a gente tem, a cupuaçu. Atualmente, são fornecidos, por meio do prêmio, cerca de 40 itens regionais para o cardápio das escolas do Estado. Até o dia 31 de janeiro, a ADS estará com o edital aberto para o credenciamento dos produtores que querem participar do prêmio. E a gente está trabalhando com o secretário de Educação do Estado para que a gente possa aumentar essa cota da agricultura familiar e do programa prêmio. Então, estamos trabalhando com aproximadamente 50 milhões de reais e eu estou bastante satisfeito e alegre da nossa equipe porque a gente vê a procura muito grande, o credenciamento cresceu muito. Então, a gente está estimando que a gente consiga atingir os 62 municípios do Estado do Amazonas. Segurança no transporte coletivo. As nove concessionárias que operam no sistema de Manaus registraram no ano passado mais de 3.800 assaltos a ônibus. Um prejuízo de mais de um milhão para o sistema. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado. A média de 10 assaltos por dia registrada no ano passado em Manaus assusta os usuários do transporte coletivo. Entrega na mão de Deus e que Deus coloque o anjo ao redor da gente e que a gente saia para não acontecer nada. Isso é que eu saia, às vezes só. As pessoas, às vezes, ficam até com trauma, né, pelo comportamento que os caras chegam agredindo. As pessoas desde levaram as pessoas ali a humilhar, às vezes rouba, bate. Eu tento deixar o telefone em casa e andar com só o dinheiro do ônibus mesmo. Além do dinheiro, pertences pessoais dos passageiros, como o aparelho celular, também são alvos nos assaltos. Na maioria dos casos, as vítimas chegam a registrar um boletim de ocorrência. As imagens de segurança dos ônibus são enviadas para a polícia, o que ajudou a identificar, no ano passado, vários criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2017, 1.455 pessoas foram presas por roubos a coletivos. O Sinetran tenta seguir o exemplo de outras capitais brasileiras, que conseguiram reduzir o número de assaltos. Para o sindicato, uma das formas de inibir a ação de criminosos é reduzir a quantidade de dinheiro que circula dentro dos ônibus. 70% dos usuários já utilizam o cartão eletrônico como forma de pagamento. Esses 30% ainda que faltam, passando a usar, certamente isso implicará na diminuição de dinheiro na catraca, que é o que comprovadamente atrai o ladrão para dentro dos ônibus. João Paulo sempre precisa pegar ônibus, e mesmo sem nunca ter presenciado um assalto, prefere não facilitar. As pessoas que andam desatentas são alvos mais fáceis, né? Porque, tipo, se você... Tipo eu, eu fico aqui, mas olho para um lado, olho para o outro. Então, se eu percebo qualquer ação estranha, eu já mudo minha rota, mudo o caminho. O usuário que for emitir o cartão cidadão deve se dirigir ao posto de atendimento do Sinetran, na sede do órgão, ou ao lado do T1, ou no Terminal 3. Basta apresentar RG e CPF. A emissão da primeira via do cartão é gratuita. A partir da segunda via, o usuário paga uma taxa de R$ 15,00. E veja a seguir, projeto da Prefeitura de Manaus, que é revitalizar o Terminal de Integração da Constantinonere. E ainda as notícias do esporte amazonense com Fernando Reis. A gente volta já já. Agora, a previsão do tempo para hoje, os próximos dois dias. A quarta-feira terá céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. A quinta-feira também terá céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24 graus e máxima de 32. Para a sexta-feira, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Vamos falar sobre esporte. Fernando Reis, quais são as novidades? Boa tarde, Vívia. Hoje os destaques ficam pelo futebol da Copa dos Rios. O futebol de subbase, que teremos novidades esse ano em campeonatos amazonenses. E vamos também falar sobre jiu-jitsu e judô. E já está confirmado para o dia 28 deste mês a decisão da Copa dos Rios de Futebol Master 2017 para o estádio da Colina, na zona oeste da cidade. O torneio é realizado pela Liga Independente Desportiva do Amazonas com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. E tem como objetivo integrar os municípios mais distantes do estado em uma só competição. Além da taça, o campeão da Copa dos Rios vai levar R$ 8 mil e o segundo colocado R$ 4 mil. Em Petrópolis, na rua Cunhamelo, zona centro-sul, dois lutadores de artes marciais travam uma luta diária. Mas não é entre si. É por um objetivo maior. Manter um projeto de resgate social de crianças e adolescentes do bairro. Mauro Ferreira e Alan Souza são faixa marrom de jiu-jitsu e luta livre. À noite, eles ensinam o que aprenderam sobre artes marciais neste espaço cedido por um empresário. São jovens a partir dos 10 anos que, para ter acesso gratuito a esses conhecimentos, têm de cumprir algumas regras. Nada de agressão, nada de briga, nada de discórdia em sala de aula, de respeitando pai, mãe, porque nós temos uma hierarquia e eles já estão bem cientes e os pais estão bem contentes, satisfeitos com o ocorrido. E a disciplina é apenas uma das características dessa iniciativa que procura resgatar jovens pelo esporte. Neu Selene conta que colocou dois filhos na academia e já pôde perceber mudanças no comportamento deles depois das aulas. Mudou tudo. A disciplina, mudou o comportamento em casa, o rendimento escolar. Tudo mudou. A partir do momento que o projeto foi aberto pelo professor Alain e o professor Mauro, tudo ficou diferente, principalmente lá em casa. Eu conheci de perto esse projeto que fica lá no bairro de Petrópolis. Se você tiver interesse em ajudar, ligue para o professor Mauro, 91553324. A Federação Amazonense de Futebol já abriu inscrições para o Campeonato Estadual Sub-11 e Sub-13. O torneio é uma novidade da FAF para este ano e começa no próximo dia 24, com término previsto para abril. As equipes interessadas podem fazer suas inscrições na sede da FAF, na Avenida Constantino Nery, número 282, no centro da cidade. Outras informações pelo telefone 3232-9491. E essa é uma das novidades, viu, Vívia? Essa questão do Sub-11 e Sub-13. Fernando, legal. Agora, você teve agora pela manhã com o técnico do Rio Negro, a Deval, Lana, que está meio insatisfeito com essa curta temporada, né? É verdade. É verdade, Vívia. São duas curtas temporadas, na realidade, que o Lana critica. É a curta temporada do próprio campeonato, que vai terminar no final de abril. E aí, para início da série D, apenas dois amazonenses vão estar participando. Começa apenas em julho, ou seja, vai haver uma intertemporada aí. E a outra questão é exatamente dessa pré-temporada que o Lana criticou na matéria que fizemos hoje de manhã com ele. Ele está dizendo que essa pré-temporada é muito curta. Mas, infelizmente, ela não está acontecendo só para os times amazonenses, mas para os times de todo o Brasil, por conta da Copa do Mundo. Por conta disso, Vívia, os clubes têm que ter uma temporada mais curta. Mais curta. Em 2017, um dos mais promissores atletas amazonenses do judô masculino, na categoria Sub-18, conquistou vários títulos e está entre os três melhores do Brasil nessa faixa etária. Para 2018, Marcelo Campbell quer ingressar na Seleção Brasileira Sub-21 e sonha. Em um dia, representar o Amazonas numa Olimpíada. Um dos mais promissores atletas amazonenses de judô masculino, na categoria Sub-18, conquistou em 2017 vários títulos e está entre os três melhores do Brasil nessa categoria. Para 2018, Marcelo Campbell quer estar na Seleção Brasileira Sub-21 e sonha em um dia representar o Amazonas numa Olimpíada. A primeira etapa eu já me classifiquei, que são os 12 melhores do país e agora tentar ser o melhor para entrar na Seleção e participar dos circuitos europeus novamente. Marcelo Campbell começou no judô com 9 anos e hoje, aos 17 de idade, vem fazendo história no judô. No ano passado, na categoria até 17 anos, foi campeão do Norte e do Sul-Americano, segundo lugar no Pan-Americano e é o terceiro do país em competições nacionais. Para 2018, o objetivo já foi traçado. Ele quer estar na equipe brasileira de judô do Sub-21. Para isso, vai disputar uma vaga no fim deste mês. Geralmente, no fim do ano, eles chamam os melhores do Sub-21 para a Seleitiva Olímpica. Participando dessa Seleitiva Olímpica, sendo campeão, tenho chance de entrar na Seleção principal, somando pontos. Na época da Olimpíada, se eu estiver bem classificado, eles me chamam para entrar na Seleção. Nas competições que disputou no ano passado, Marcelo destaca o Ipom, o chamado golpe perfeito no judô, que aplicou em agosto no Sul-Americano, em Cuenca, no Equador, na categoria até 91 quilos. Mas a meta de Marcelo é evoluir e um dia chegar a disputar uma Olimpíada. Procurar intercâmbio, que é treinar fora do estado, em outros países, para adquirir mais conhecimento e melhorar o judô e treinar ao máximo, respirar o judô para ser campeão. Tóquio seria um sonho com uma medalha de ouro? Sim, com certeza. E se não for em Tóquio, vai ser em Paris, em 2024. Boa sorte ao judoca Marcelo. Vívia, o esporte fica por aqui. E faça o jornal com a gente. Envie os sugestões para o nosso e-mail. jornalismo.tvcultura.am.gov.br Obrigada, Fernando. As péssimas condições do Terminal de Integração da Avenida Constantino Nério, no centro da cidade, levaram a Prefeitura de Manaus a se mobilizar e começar um trabalho de revitalização no lugar. Há muito tempo, o Terminal da Constantino, ou T1, como é conhecido, apresenta vários problemas estruturais. Uma ação integrada entre as Secretarias Municipais de Infraestrutura, SMTU, SEMPAB e Manaus Trans, pretende revitalizar o lugar. Uma das primeiras medidas é retirar as grades danificadas e abrigos inativos. Os bombeiros também ajudaram a SMTU na limpeza e lavagem da parte interna. Uma nova reunião vai ser realizada com as secretarias envolvidas para definir um projeto de reforma geral do terminal e atender melhor os usuários. Nós estamos falando do caminho que liga ao centro histórico da cidade de Manaus. Nós precisamos cuidar, além da estrutura, da infraestrutura, também da nossa cidade, dotando ela de uma beleza que ela possui e que, muitas vezes, obras como essa acabam fazendo com que a gente obscureza um pouco a nossa realidade e as belezas que nós temos na cidade de Manaus. E veja a seguir o Teatro Zina Chaminé está aberto para visitação nessas férias. Conheça mais também sobre o projeto Férias no Museu. É já, já! De volta e olha com uma opção para essas férias. Que tal visitar o Teatro Zina Chaminé? É lá que os alunos do Instituto de Educação do Amazonas estão com uma exposição sobre o Teatro Amazonas. A mostra faz parte de um projeto em torno da preservação dos patrimônios materiais do Centro Histórico de Manaus. A repórter Artemisa Gadelha tem mais detalhes. A exposição Minha Cultura, Meu Maior Patrimônio foi organizada por um grupo de estudantes do Instituto de Educação do Amazonas. Eles participam da iniciação científica em defesa do patrimônio histórico do Amazonas. São cerca de 30 fotografias do Teatro Amazonas e também do entorno do teatro. Vou conversar agora com o guia aqui do Teatro Chaminé Clindson Cruz. A exposição vai até quando? Vai até o final de fevereiro. Nós temos 30 fotografias. E no final de fevereiro vai ter um leilão. O valor inicial é de R$ 100. E todo o valor arrecadado será doado para o Abrigo Coração do Pai. Além disso, os estudantes também estão aqui durante a exposição. Podem explicar como foi realizada, como foi organizada essa exposição? Sim. Algumas vezes eles vêm aqui, não é todos os dias que eles estão, mas tem alguns dias específicos que podem ser também analisados no próprio portal de cultura da Secretaria. Muito obrigada pelas informações. O Teatro Chaminé funciona de terça a sexta, de 1 da tarde até às 5 horas da tarde. Aos sábados, de 1 da tarde até às 5 da tarde. E aos domingos, de 11 da manhã até às 3 horas da tarde. Artemisa Gadelha para o Jornal do Meio Dia. Amanhã e sexta, a partir das 10 horas, tem o Pintando o Sete no Palacete, com a participação dos alunos do Ateliê, a Escola de Arte. A atividade será realizada na Pinacoteca e estará aberta ao público em geral. E para falar sobre essa programação, vou conversar agora com o Judson Dantas, que é coordenador do projeto Férias no Museu. Tudo bem, Judson? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos falar sobre essa programação de férias. Na verdade, a gente tem aí duas programações, né? Amanhã, em sexta, acontece o ateliê, com o pessoal do Pintando o Sete, né? O ateliê. E eu queria que você explicasse. Na verdade, é apresentada uma obra para as crianças? As crianças vão refletir sobre essa obra? Vão pintar? Fazer, na verdade, uma visão? Dar uma nova visão para essa obra? Então, durante esse mês de janeiro, o Palacete Provincial está abrindo as suas portas e oferecendo essa alternativa aos visitantes de Manaus e de qualquer outro lugar que esteja passando por aqui. E a Pinacoteca está com essa atividade. O Ateliê estará lá com os seus orientadores e alguns alunos também, junto com os nossos estagiários e o corpo de pessoas que estarão ali presentes, profissionais, recebendo os visitantes e eles farão um circuito dentro da Pinacoteca e irá ser escolhida uma obra e os alunos vão fazer uma releitura desse material. E com base nisso, depois eles vão poder, então, ter ali orientação das técnicas básicas da pintura. Então, haverá todo o material ali, vai ter... A partir de que idade pode participar, Gilson? Olha, vai ser de 5 a 11 anos. De 5 a 11 anos é uma programação inteiramente gratuita, né? Gratuita. Então, quem está nos escutando está convidado a levar seus filhos, né? Então, para despertar e também o nosso intuito lá é oferecer essa oportunidade para as pessoas conhecerem grandes obras que estão ali disponíveis todos os dias ali no Palacete Provincial na Pinacoteca. Vamos lembrar o endereço para quem está em casa e não lembra o endereço ali na Praça Leodoro Balbe, né? Isso, fica na Praça Leodoro Balbe, ali no centro da cidade, antiga Praça da Polícia. Então, é aquele prédio ali todo, que é aquele complexo com 5 museus ali dentro. Então, sexta e sábado, a partir das 9 da manhã? 9 horas da manhã. E vai até que horas? Até as 14 horas o Palacete. Essa atividade funcionará pela parte da manhã. Pela parte da manhã. No sábado tem uma outra programação agora para quem gosta do mundo geek, né? Isso. Vamos falar sobre essa programação para quem gosta do universo geek. Vamos ter cosplays lá, vamos ter desfiles, bandas também. Isso, nós preparamos uma diversidade de atividades. Vai ser um dia rico, bem alegre, festivo, também com entrada gratuita. Começa às 9 horas e vai até 19 horas. Então, nós vamos ter lá o cosplay, vai ter desfile de cosplay, vão ter bandas tocando. Games, muitos games, né? É, cinco bandas vão ter games lá com alguns campeonatos rápidos, estarão acontecendo. Vai ter lá também palestras, estão em algumas palestras bem interessantes, que está despertando muito a curiosidade do público. Vai haver exibições de alguns materiais e artistas aqui também que gostam desse universo. Legal, vamos lembrar também, quem não puder, sexta e sábado, amanhã, terças e sextas também está de portas abertas, com visitas teatralizadas lá no Palacete? Isso, então, às terças e sextas, os nossos colaboradores estão vestidos com roupas típicas, com roupas que contam também a história um pouco da nossa cidade para receber os visitantes. Então, nesse mesmo horário, de 9 às 14 horas. Maravilha, vamos deixar o contato, então, 3631-6047, é o número do Palacete, né? Isso. Para quem quiser mais informações, e tem também o Facebook, Secretaria Cultura do Amazonas, lá tem todas as programações. Lá tem todas as informações, todos os horários, então, você pode ir lá e conferir, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Maravilha, Júthio, muito obrigada pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho da Secretaria de Cultura, viu? Um abraço. Jornal do Meio Dia fica por aqui, acesse nossas redes sociais, no Facebook, e basta digitar TV e Rádio Cultura do Amazonas, no Instagram, siga arroba tvculturaam. O e-mail para sugestões de matérias e entrevistas, você já sabe, é o jornalismo arroba tvcultura.am.gov.br. Outras notícias você confere logo mais às 15 para as 6 da tarde no Jornal Repórter Amazonas. A gente se vê amanhã. Tchau.